Em uma carta enviada ao presidente russo, Vladimir Putin, o diretor disse que iria morar na Rússia como garantia. Ele acrescentou que nem ele nem os ativistas se consideram acima da lei e pediu uma reunião urgente com Putin. Os ambientalistas foram presos no norte da Rússia após dois integrantes tentarem escalar uma plataforma de petróleo.